Fala galera, tudo bem? Bom dia pra vocês! Hoje o vídeo é sobre uma reforminha que eu estou fazendo aqui no jardim Eu quero mostrar todos os detalhes pra você Você sabe que aqui nesse canal você vai encontrar sempre dicas de obras, de reformas, de casa, de jardim, etc Plantas, tudo que eu faço aqui no meu jardim Então vamos lá? Paulo Sérgio tá ali, subiando, já já eu chego pra filmar ele também Paulo Sérgio é o maestro nosso aqui Então vamos lá, mostrar pra vocês algumas coisas que eu estou fazendo Pode ser que algumas delas podem te ajudar aí Se você está com dúvida numa reforma ou numa obra que você está fazendo aí na sua casa Se gosta do conteúdo do canal, considere em dar um like e se inscrever aqui, tá bom? Vamos nessa? Vamos lá galera, primeira coisa que eu fiz Invernizei as madeiras aqui Olha só, que tá brilhando, tá bonita Tá? Então invernizei aqui as toras do quiosque Tá? Bem bonitinha, ficou bem bom Legal, também fiz aqui ó Um varal Um varal de lâmpadas Tá? Coloquei lâmpada tudo diferente, que eram as lâmpadas que eu tinha E fiz um teste ontem à noite Ficou show, ficou lindo, lindo, lindo Agora qual é a dica aqui pra você? Eu fiz o varal Tá? Eu comprei o bocal Eu comprei o fio Tá? O fio era marrom, não tinha fio preto na loja Fio marrom, fio isolante Tá? Então o que eu fiz? Junto aqui com os eletricistas A gente fez o fio Tá? Então vamos fazer alguns valores aqui Bocal 3, 4 reais Então foi aí, vai 30, 40 reais de bocal O fio, vamos imaginar que são 5 reais Então estamos falando aqui No máximo em 50 reais Um varal de lâmpada Tá bom? E aí pra não ficar feio Eu comprei um spray souvenir preto Preto brilhante E nós pintamos o fio Tá? O bocal já era preto E a gente pintou o fio Ficou show Tá vendo? Na loja, gente Um fio Um varal desse De 10 lâmpadas 200 reais 150 reais Então tá aí A primeira dica Dessa minha reforma pra vocês O que eu vou fazer agora? Eu vou comprar lâmpada de LED Imitando lâmpada incandescente Fala garotão Bom dia Imitando lâmpada incandescente Vai ficar mais bonito Tem essa bromélia aqui pendurada? Isso aqui também eu vou tirar Então ficou bem bacana Tá? Então Pintura Do Do quiosque Lembrando que o meu quiosque É de eucalipto tratado Redondo Tá? Eucalipto tratado Redondo Que é O que eu acho bem bonito Olha aqui uma geral pra vocês Do teto dele Tá? Forro de pinos tratado Tá? Com viga de eucalipto Tratado também Forro de pinos E Dá esse ar aí de rancho Né? Que eu particularmente Acho lindo 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 Esse tipo De quiosque Que você pode fazer aí na sua casa Na dimensão que você quiser Olha aí Ele tem a base Fundada no chão, né? Só que eu fiz esse quadradinho aqui Pra justamente na hora que eu lavar Não ter o estresse Ficar me preocupando Com a água Ficar acumulada Aqui em volta dele E apodrecer ele Então dá pra ver Todas as bases deles Tem aqui Ele não tá apoiado aqui, tá gente? Ele tá apoiado no chão embaixo Mas tem um quadradinho aqui Então Tá aí O meu quiosque Então vamos continuar Porque a gente faz vídeo aqui de 5 minutos E tem mais detalhes aqui pra mostrar pra vocês Então eu tô vindo aqui na área da piscina Tá tudo Tá tudo feio aqui, tá gente? Tá uma zona A piscina tá suja Mas vamos lá Outra coisa que eu fiz Aqui tem uma decoração do muro Pedra laginha De 11,5 por 23 Intercalando com pedra São Tomé 47 por 30 Então fiz os detalhes da coluna Como eu já mostrei No outro vídeo pra vocês A falta de cumieira Fez com que a água batesse E ele ficasse escorrendo E aí Pretejou as pedras tudo E a pedra São Tomé Ou pedra mineira Ela é muito porosa Então ela absorve muito sujeira E etc Então aqui eu já sei o que eu vou fazer O maestro já tá aqui A gente vai colocar uma cumieira Aqui em cima Tá E também Eu tinha uma lâmpada aqui embaixo Nada a ver Totalmente errado Na primeira obra que eu fiz Então agora eu centralizei A arandela No meio do quadrado Procurei bastante a arandela Aqui na minha cidade No Mercado Livre Uma arandela bonita Cara É impressionante Não achei nada bonito Nada, nada que me agradasse Comprei a base cona Que é a tartaruga preta De alumínio Tá bom Agora parece que só tem de plástico Tá difícil achar de alumínio Paguei 40 reais Em cada tartaruga dessa Tá Então Subi todas as tartarugas Estão agora todas centralizadas E aqui O fim Do jardim que eu tinha Eu tinha uma palmeira fênix Tinha uma bromélia gigantesca Tinha agave Dragão Arranquei tudo Por quê? Olha o piso gente Olha a cor do piso Isso aqui depois vocês vão ver Quando eu passar ácido Tá Então fica aí mais uma dica pra vocês Querem ter um jardim Com pequenas arbustos Vai Empretejar todas as pedras embaixo Então isso Eu não recomendo O que eu vou fazer agora Vou limpar tudo isso daqui Talvez vou colocar todo o pedrinho Vou fazer um jardim De deserto Vou colocar um cactos Etc Bonitinho ali Pra que essas folhas Não venham pra cá E acabam sujando a pedra De novo Tem um esporte ali Que tem que arrumar E Estou colocando Cumieira no muro Gente O muro não tinha cumieira Então a cumieira Vai evitar Que aconteça isso Essas pedras Vou ter que trocar Tá Essas pedras de 47 Por 47 Pedra mineira E dependendo do tipo Da pedra Olha essa aqui Essa aqui é mais amarelada Ela não Pretejou Já essas aqui Que é praticamente amarela Também Olha só como é que pretejou Então o que eu vou fazer agora Eu vou passar um jato aqui Pra ver se eu limpo Se eu não conseguir limpar ela Vou ter que arrancar E colocar uma nova Porque agora com a cumieira Eu tenho aqui um beral De quatro dedos Com certeza vai ajudar A água não vai mais cair na pedra Vai cair pro lado de lá Então Isso aí é uma outra dica também Se você for usar decoração De pedra no seu muro Sem cumieira E esquece Então agora eu vou ter um pequeno beral Aqui dá pra ver De quatro dedos Isso aí com certeza Vai ajudar bastante A diminuir O empretejamento das pedras Incrível né Porque olha só Uma do lado da outra Essa aqui ficou preta Essa aqui tá branquinha Não aconteceu nada É a capacidade de absorção delas Então essa daqui Tá bem menos porosa Do que essa Então já comprei as pedras também Também centralizei a arandela Não me pergunte por que Que nessa obra Primeira que eu fiz As arandelas estavam na parte de baixo Agora a arandela tá na parte de cima Então depois eu vou ter que quebrar Tudo isso daqui E Refazer talvez o grafiato Então galera Essas são as dicas Desse pedacinho da reforma Que eu tô fazendo aqui Se você gostou Copia Se você tem alguma dúvida Manda mensagem pra mim Tá E eu acho que esse muro Vai ficar bem bonito Um muro decorado Aqui na beira da minha piscina É tudo em estilo rústico Tá Porque a minha casa inteira É estilo rústico Então eu gosto muito de pedra Arandela no muro E etc Então se você achou essas dicas legais pra você aí Pode copiar Fica à vontade Porque o canal tá aqui Pra dividir conhecimento entre todo mundo Um grande abraço pra você E até o próximo vídeo Tchau